Convidar a adorar o Senhor comigo, com uma canção bem conhecida. Se você puder, feche seus olhos. Cante comigo assim. No início eras a palavra Com Deus altíssimo O mistério de sua glória Cristo é em ti, sim, é Você que sabe, erga suas mãos no céu e diga O óculos lindo esse nome é Diga, diga O óculos lindo esse nome é Diga o nome O nome de Jesus Meu rei Óculos lindo esse nome é Maior que tudo ele é Diga, diga Óculos lindo esse nome é Nome de Jesus Cante comigo Fechou o céu para buscar No meio pra nos Rescatar Diga amor maior que o meu pecado Amor maior que o meu pecado Diga a sua voz e diga Nada vai nos ser Se você pode, diga Suas mãos no céu e diga Óculos maravilhosos é Diga Óculos maravilhosos é Diz o nome Ó, como maravilhoso é Maior que tudo ele é Ó, como maravilhoso é O nome de Jesus Ó, como maravilhoso é O nome de Jesus Ó, será que você pode glorificar a Ele? Erga as suas mãos dos céus Erga as suas mãos dos céus E adore a Ele Ó, encha esse ambiente e diga Na forte vencente Vamos! O pé do bom peste A tua base E agora está O céu te adora O proclamado agora O bom Jesus Será que você pode erguer a sua voz Esta noite E dizer que Ele é invencível Fica É esse invencível Inigualável É esse invencível É esse invencível É esse invencível Ele Que o tempo É esse invencível Que o tempo O tempo De que ele é invencível É esse invencível É esse invencível O tempo É esse invencível O poderoso é sinônia Maria Erga as suas mãos nos céus Erga as suas mãos nos céus